Vou mostrar pra Meredith a mansão Mediket, que fica em Mediket, na parte oeste da ilha Nantucket. Minha preocupação com a mansão Mediket pra Meredith é que talvez seja um pouco longe da praia. É uma das maiores casas que a gente vai ver. Tem três quartos, dois banheiros e tá toda reformada, o que é inacreditável, porque custa só 620 mil dólares. Meninas, chegamos em Mediket. Eu não conheço muito essa região, mas é uma graça por aqui, é bem incrível. Ótimo, essa é uma parte bonita, interiorana e casual da ilha. E custa 620 mil dólares. Tem três quartos, dois banheiros e quase 120 metros quadrados de espaço. E tem até um outro piso com uma luz ótima pra uma ateliê de pintura. Uau! Eu já gostei. Perfeito. É linda. Não é tão perto da água. São 25 minutos andando até a praia. Entendi. Então não é uma casa na praia. É verdade. Quanto tempo de bicicleta? Depende da força nas panelas. Vamos dar uma olhada, eu espero vocês aqui, tá? Beleza, valeu, Jane. Já adorei a porta de âncora. Ai, que lugar fofo. É diferente do que eu esperava. Mas é um pouco pequena, eu acho. É bem claro aqui. É lindo. Ai, que fofo. Uh. Tem um bom tamanho. Um ótimo tamanho. E os móveis que escolheram são lindos também. Essa madeira é incrível com o teto branco. Tem cara de praia. Tem cara de praia. Eu curti a energia daqui. Outro quarto. Ah, é aberto. Mesmas cores. Adorei as paredes. De novo, é sério. E tem essa porta de vidro que vai pra varanda. Verdade. Eu gosto disso e gosto do acesso dos dois quartos pra varanda também. Eu também. É fantástico. Eu não tô vendo um banheiro por aqui. Não é a Suite Master. Nem eu, tem razão. Hum, eu não sei qual deve ser. Será que é uma casa ao contrário? É bem legal aqui em cima. Ah, nossa. Super aberto. A luz do sol é linda. Eu tô adorando. Ah, aqui é bem legal. É legal mesmo. Eu adorei o teto bem alto. Essa luz é incrível. E esse deck aberto e enorme. Vamos ver a vista. Nossa. Isso é lindo. Ah, que tranquilo. É bem tranquilo. Seria perfeito com uma vista pro mar. Verdade, eu sei. É o único, porém. Eu queria muito que tivesse algum tipo de acesso à praia um pouco mais perto. Com certeza. A cozinha é ótima. É tão espaçosa. É bem bonita. Eu adorei o mármore. Eu também. Dá uma sensação de limpo, fresco. Eletrodomésticos legais, parecem novos. É verdade. É. O único problema é a geladeira. Ela dá uma bloqueada na nossa vista. Porque se eu tô aqui cozinhando e quero virar e olhar pra lá... Não fica bem na cozinha. É, dá vontade de olhar pra essa vista. Acho que é a única coisa que eu realmente teria que pensar em longo prazo em como fazer pra dar um jeito de esconder isso. Não acredito que ainda tem outro andar. Nem eu. Eu tô animada pra ver o que tem aqui. Nossa. Que legal. É bem espaçoso. É perfeito. Que bonito. Olha as paredes. Adorei como o teto desce e forma esses ângulos. Eu também. E é tão claro que eu imagino alguns cavaletes aqui dando aula. Ah, eu também consigo te ver aqui. E as janelas dão pelo menos um pouquinho dessa vista. É, tem água. Não é a praia, mas... Não, não é a praia. É alguma coisa. Mas é. Mas o espaço é legal. É lindo. Ótimo, parece bom. Então eu vou... Ah, espera aí. Elas chegaram. Eu te ligo. Oi, meninas. Oi. É bem legal. É linda. Tem muito espaço lá dentro. Os três pisos separados foram incríveis. A luz é fantástica. É, é bem claro no segundo piso. É, eu consigo imaginar um tipo de ateliê no terceiro andar. A única preocupação é ser tão longe da praia. Eu tinha que te mostrar. Ficou imperdível depois das reformas. Ele é bem chamativa, então... Obrigada por mostrar. Imagina.